Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa disciplina de hoje é linguagem e vamos estudar alguns conteúdos. O primeiro, a história do patinho feio, depois nós vamos completar as palavras dos personagens da história Chapeuzinho Vermeiro e a família da letrinha Q. Vocês em casa, com certeza, já conhecem bastante a historinha do patinho feio. A tia Sandra vai contar para vocês novamente essa história, mas no final, crianças, a tia Sandra vai mostrar para vocês o moral dessa história. O que essa história nos ensina? Muitas vezes, crianças, eu, o papai, a mamãe ou a vovó contam a história para vocês e vocês ficam imaginando várias coisas, mas mesmo sendo histórias dos contos de fada, todas elas têm o moral da história. Tia, o que é o moral? É aquilo, crianças, que a história nos ensina. Então, nós vamos ver agora. Então, vamos lá? A história do patinho feio. Vamos lá. A história, crianças, começa num lugar muito lindo, onde tem muitos lagos, vivem muitos animais por ali. E a mamãe pata ficou tão feliz ao saber que iria ter vários filhotinhos, vários patinhos. E logo ela arrumou o seu ninho para colocar o quê? Os seus ovinhos. Quando a mamãe patinha ficou lá com seus ovinhos, chocando, tudo bem bonitinho, ela começou a ouvir um barulho muito estranho. Treque, treque. Ela disse, oh, os meus ovinhos já vão quebrar, já estão quebrando, os meus filhotinhos já já vão aparecer. Então, a mamãe pata, crianças, ficou tão feliz nesse dia e os patinhos começaram a sair dos ovinhos e faltou o último ovinho. Quando ela olhou para o último o ovinho, ela falou, oh, nossa, o meu filhotinho é desse jeito. Mas a mamãe patinha ficou tão feliz ao ver o seu novo filhotinho que abraçou, trouxe para o seu, para as suas asinhas e amou todos eles por igual. Só crianças que os filhotinhos saíram para passear junto com a mamãe patinha. E esse patinho sempre ficava por último na fileira, sempre ficava por último. E os amiguinhos e os irmãozinhos, crianças dele, começou a ficar falando várias coisas com esse patinho. Dizendo ele é feio, você é feio, você é feio. E aí, crianças, o patinho começou a ficar triste, ficava sempre longe deles. Ficava chorando porque ele se achava diferente dos seus irmãozinhos. E começou a chorar. E um belo dia, esse patinho, crianças, começou a andar sozinho pela floresta, sozinho, porque estava muito triste. E quando ele estava no meio da floresta, começou um tiroteio, os caçadores querendo pegar vários animais. E esse filhotinho ficou, meu Deus, e agora? E agora? O que eu vou fazer? E ele, crianças, começou a bater suas asas e correr e bater nas asas. Quando deu fé, o que foi que aconteceu? O patinho começou a voar, a voar. E ele disse, nossa, só eu que estou voando. Cadê os meus irmãozinhos? E aí, crianças, esse patinho, com o passar do tempo, as suas asas ficaram maiores, o seu voo ficou maior. Olha, olha aqui esse patinho muito feliz voando. E o patinho falou, nossa, agora eu estou livre, agora eu sou adulto. E saiu voando pela natureza. Mas, um belo dia, esse pássaro pousou em um lago. E começou a se olhar, quando de repente ele ouviu outros patos que tinham mesmo o som dele. E ele olhou e disse, ei, você parece comigo. Aí, o outro falou, nossa, é mesmo, você parece com a gente. Aí, ele perguntou, quem são vocês? Nós? Nós, nós somos o cisne. Ei, pera ainda. Então, isso quer dizer que eu pertenço à família de vocês. Então, eu também sou um cisne. Crianças, ele descobriu que, na verdade, não era um pato. Era um cisne muito lindo e muito elegante. Olha aí, crianças, o patinho, infelizmente, teve o seu ovinho aonde? Ó, lá na mão empada. Mas, na verdade, esse patinho feio, ele não era feio. Ele era um cisne muito lindo. E, crianças, o que é que nós aprendemos com essa linda história? Nós aprendemos, crianças, que, em primeiríssimo lugar, nós devemos respeitar as outras crianças, os coleguinhas. Devemos respeitar as outras pessoas que são diferentes da gente. Se uma tem cabelo liso, se não tem, se é alto, se é baixo. Cada pessoa tem a sua característica própria. Enviada, né, e feita pelo papai do céu. Cada um nasce conforme o papai do céu quer. Tá certo? Então, não esqueça que a história do patinho feio ensina a gente a respeitar o próximo. E aquilo que é feio pra mim, é bonito pro outro. Aqui, na história conta que os outros patinhos chamavam ele de feio. Mas, na verdade, ele não era feio. Ele era um lindo cisne. Tá certo? Então, nós aprendemos essa linda história hoje. Legal? Muito bem! Dando continuidade o nosso conteúdo, vamos para o próximo. Completando as palavras, né? Quem aí em casa conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Olha aí! Muito bem! Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. E aí, a tia vai fazer uma perguntinha pra vocês. Quem são os personagens da história? Muito bem! A Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o caçador, o lobo mau. Que, na verdade, no final da história, a vovó e a Chapeuzinho Vermelho ficam como? Estão felizes, porque o caçador conseguiu salvar todas as duas. Olha aí, que bacana! E hoje, nós vamos completar as palavrinhas, tá certo? Dos personagens da história, a Chapeuzinho Vermelho. Então, a tia agora vai apagar a lousa e vai escrever essas palavras. Vamos lá? Bem, crianças, por que a tia Sandra escreveu aqui, ó, as palavrinhas voltadas para a história da Chapeuzinho Vermelho? Porque, crianças, a nossa atividade proposta no nosso livro, LV3, vai pedir pra você completar as palavrinhas referentes à história da Chapeuzinho Vermelho, ok? Aqui no caçador, nós vamos trabalhar alguns nomes dos personagens e também aonde a vovózinha morava. Então, vamos lá! O primeiro, aqui, ó, a Peuzinho, tá faltando a letrinha, olha aqui, a letrinha C, pra formar a palavra Chapeuzinho. E aqui, ó, Vermelho, está faltando a letrinha V, pra formar a palavra Vermelho. E agora, Açador, tá faltando quem? A letrinha C, pra formar a palavra Caçador. E aqui, ó, O, Vó, tá faltando a letrinha V, de, Vó, Vó. E aqui, Obó, tá faltando a letrinha L, pra formar a palavra Lobó. E aqui, aonde a vovó morava, era no castelo ou era numa casa? Numa casa, lá no meio da floresta. Então, nós vamos colocar a letrinha C. Então, aqui, crianças, foram as palavrinhas que nós completamos referente à história da Chapeuzinho Vermelho. Agora, nós vamos para o nosso próximo conteúdo. A família da letra Q. Vamos lá? Esse conteúdozinho da família da letra Q tem um detalhe muito importante que vocês têm que aprender, tá certo? Que a família do Q, maiúsculo e minúsculo, ela vem acompanhada da letrinha U, ok? É diferente quando a tia Sandra vai fazer a família do M. Um exemplo, eu boto só a letrinha M e vou repetindo. Má, mé, essa aqui do Q não. Essa aqui do Q vem junto com ela a letra, olha aqui, U. E a letra U. Agora sim, eu vou começar a fazer a família do Q, ok? Então, vamos lá, ó. Q, U, A, QA. Lembra do patinho, ó. QA, 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 isso. QA, 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 QA. Eu vou fazer o QA e o U? Não, porque o QA vai em todas as letrinhas, ok? O U já está acompanhando a letrinha Q. Do mesmo jeito é aqui, ó. QA, 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 QI, QA, QI, QA. Essa famíliazinha é só você lembrar do patinho. O patinho ele não faz, ó, QA, 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 QA. Ele só fala muito, ó, a sílaba QA. E nós vamos falar QA, 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 QI e QA, ok? Então, meus amores, esse foi o nosso conteúdo de linguagem, certo? Não esqueça de fazer a atividade proposta no nosso LV3. Um beijinho no coração, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!